Olá, meus amigos! Estamos de volta com a leitura do livro Recordando Vidas Passadas, da doutora Van Bach. E hoje a gente vai abrir o capítulo novo, é o capítulo 7, e ela fala sobre o seguinte, coligindo os dados. Seria possível repetir o estudo estatístico da doutora Van Bach? E aí ela diz o seguinte, Os sujeitos chegaram ao meu consultório em Valmont Creek, Califórnia, carregando seus travesseiros e cobertores e a sacola do almoço, que eu lhe sugerira que trouxessem para a sessão hipnótica do dia inteiro. Este seria o 14º grupo de sujeitos cuja regressão eu promovera, e já me estava aproximando da minha meta de coletar dados, de coleta de dados. Já examinara a estatística de 800 questionários e dera conhecer os resultados num artigo de revista. Resultados tão interessantes que decidi verificar se me seria possível repetir meu estudo estatístico numa nova amostra de sujeitos. Podia ser que os dados que os tinham propiciado adviessem do fato de haver eu trabalhado com um grupo inusitadamente inteligente de sujeitos. Decidi hipnotizar outros, até reunir um total de mais 300 questionários, de modo que pudesse averiguar se os resultados do 2º grupo seriam iguais aos do 1º. Importava repetir minhas conclusões. Muitas vezes é fácil realizar uma experiência com êxito, porém é mais difícil repeti-la. Anunciei que estava à procura de novos sujeitos, e 12 pessoas responderam e se apresentaram para o seminário de sábado pela manhã. Vim de todos os pontos da área da Bahia de São Francisco. Alguns tinham viajado 180 quilômetros de automóvel para participar da pesquisa. As primeiras a chegar foram John, Francis e Pat, três amigas que trabalhavam juntas num grande escritório. Pat fora hipnotizada por seu médico ao dar à luz e descobriram que a hipnose lhe fazia bem. Lera qualquer coisa a respeito do meu trabalho e telefonara para o meu consultório a fim de saber se ela e suas amigas poderiam participar do seminário. Jan e Francis não tinham sido hipnotizadas antes, e embora todas se interessassem pelo tópico da reencarnação, haviam lido muito pouco a respeito. Depois chegou Peter, que viera de automóvel. Um velho VW de sua casa ao norte de São Francisco, Peter, que teria uns 30 anos de idade, desertara da sociedade competitiva das cidades. Conhecia com alguma profundeza as questões espirituais e já lecionara a yoga. Era o sujeito mais sofisticado do grupo. Eleanor e John chegaram em seguida. Casal de meia-idade interessava se havia muito tempo por esse campo, mas nenhum tinha sido hipnotizado até aquela data. John já se submeteram ao treinamento EST de Werner Erhard. De modo que eu sabia que ele devia ser um bom sujeito. Muitos processos EST são parecidos com as experiências realizadas sob a influência da hipnose. Eleanor e John tinham sabido do meu trabalho através de um amigo que participara de um seminário anterior. Mike e Janet chegaram depois de Eleanor e John, casal de 20 e tantos anos. também tinha tido o seu interesse despertado por amigos, os quais haviam passado por uma experiência interessante num seminário precedente. As duas pessoas que lhe chamaram a atenção para o caso tinham se encontrado no mesmo período e no mesmo lugar e compreenderam que eram conhecidos de uma vida passada. Ambos anotaram por escrito suas experiências antes de se falar, confirmando assim os indícios de que estavam em íntima comunicação entre si ou tinham estado juntos nessa existência passada ou suas mentes se achavam tão próximas uma da outra que captavam comunicações telepáticas. e eles partilharam da mesma experiência sob o efeito da hipnose. Mike e Janet nunca tinham sido hipnotizados e não tinham nenhum interesse especial pelas ciências ocultas. Desejavam apenas conhecer o tipo de experiência porque seus amigos tinham passado. A seguir, chegaram Cheryl e Marilyn, assistentes sociais de 20 e tantos anos de idade que se interessavam pela utilização da hipnose como instrumento terapêutico. Ambas empregavam algumas técnicas de fantasia orientada em seu trabalho e queriam comparar a minha técnica com as que haviam experimentado antes. Com quantos estivessem interessadas na reencarnação, não eram verdadeiras crentes. Os últimos a chegar foram Jonathan e Lynn. Jonathan era um estudante graduado de física na Universidade da Califórnia em Berkeley. Um amigo seu, estudante graduado da Alemanha, lhe descreveram o meu trabalho com entusiasmo. Jonathan estava cético, porém curioso. Já tentaram algum treinamento de biofeedback alfa e possuíam conhecimento intelectual das pesquisas sobre o cérebro direito e esquerdo. Mas não tinha nenhum conhecimento de ocultismo e não acreditava em reencarnação. Sua manamorada Lynn, aluna ainda não graduada da Universidade da Califórnia, interessadíssima por todos os fenômenos relacionados com as vidas pregressas, disse-me que, na sua opinião, a rememoração de existências passadas devia ser verdadeira, pois explicava muitas coisas sobre minha vida. Compreendi que esses 12 sujeitos, 8 mulheres e 4 homens eram típicos de toda a minha população de sujeitos. Só um havia sido formalmente hipnotizado no passado, embora dois fossem terapeutas e um terceiro entendesse de meditação e yoga. O resto do grupo tinha pouco contato anterior com estados alterados de consciência e podia considerar-se composto de sujeitos ingênuos. Bom, gente, ficamos por aqui. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura, tanto quanto eu. Um beijo grande, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.